Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vim mostrar pra vocês uma mudança que teve aqui nas minhas matrizes. Aconteceu um desastre. Vocês estão vendo que tá faltando duas prateleiras que só restaram as dobradiças embaixo? Então, quero contar pra vocês o que tão triste aconteceu aqui. E eu só consegui salvar uma prateleira. Cuidado aí vocês que têm prateleiras de compensado, né? Pra não ter esse tipo de problema. Espero que vocês fiquem até o final desse vídeo. Pra eu tá mostrando pra vocês o que aconteceu aqui. Já deixa o seu like, é muito importante pro canal, tá bom? Uma boa noite, um bom dia, boa tarde, tá? E que Deus abençoe a todos nós. Vamos à vinheta e vamos saber o que houve aqui. E muitas plantas foram embora, pessoal. O céu das plantas por causa de uma praguinha que pegou aqui drasticamente. Vamos à nossa vinheta e eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Bom pessoal, aqui tinha três prateleiras. Gente, essa aqui eu tentei ver, não tem nada, tá? Sabe como eu descobri? Pelo rastro e escutando um barulho muito ruim. O que que aconteceu, gente, aqui? Olha só. Na direção da madeira. Deu cupim, gente. Raspei tudo. Tive que tirar a prateleira, não servia mais. Limpei. Taquei fogo aqui. Pra matar todo cupim. As fêmeas, né? Que é aquelas que voam e ficam na lâmpada. É os machos, né? Então, teve uma mudança muito drástica aqui. E foi até bom porque eu vi, né? Que tava podre toda por dentro fazendo barulho. E o cupim acabou com elas. Quem teve esse problema aí, deixa aí nos comentários. É muito importante, tá? Tomar cuidado com os cupins, pessoal. Embaixo de um vaso de cimento, estava lotado de lava de cupim. De cimento. Os cupins, eles atacam tudo. Principalmente a raiz das nossas plantas. Então, eu tinha um vaso de calanchoe linda aqui. Também tive que me desfazer dela. E aí, ficou assim. Consegui colocar aqui essas, né? Essa barba de Moisés tá linda, gente. Olha. Eu perdi uma. Por causa do sol. Mas agora eu deixo ela meia sombra. Tá vendo? E ela tá linda. Sempre tiro mudinhas pra forração. Cada plantinha, pessoal, no seu adequado lugar. Por quê? Sabemos que tem plantas de sombra. Que são as awortias, né? Então, né? Essa rabo de tatu aqui é linda. Né? Estrela do mar. A aworte também. Essa outra, a aworte. Rabo de largatixa. Gastéria. Lindíssima. Esses cactos estão aqui por causa... Esse é o castelão, tá? Não é o castelinho. Pra adaptação. Algumas tiveram que ficar em cima do muro por falta de lugar. Mas, é... Aconteceu... E isso deu ficar sem duas prateleiras. Por causa do cupim. Mas aí me deu mais espaço também. E eu consegui pendurar plantas que eu não tava tendo espaço. Que é as epícias, né? Minhas epícias, elas ficam todas aqui, tá vendo? Né? E aí eu replantei plantas que eu tinha ganhado lá nas vendas dos meus clientes. Aqui, essa jiboia linda, alemão. Essa jiboia aqui também, gente. É uma gracinha. Uma fofucha também. Eu perdi o dólar também. Ali é o rabo de rato. Aqui é um pinheiro. Que eu tô tentando fazer muda dele. Graças a Deus, os cupins não chegaram até aqui. Aqui eu boto esse regador em cima, gente. Porque o Charles, o gato. Ele senta aqui. Pra ficar olhando o Francisco, né? Então... Aqui tem um pé de alecrim. Que tá... Vai, não vai. Outro galinho de pinheiro. Que eu tô tentando fazer pegar. Uma estapelha. Essa aqui é uma antúrio lemão também. E eu deixo aqui, gente. Não tem problema nenhum, não. Porque pro gato não subir. Algumas plantinhas se queimaram. Eu não tirei a folha ainda. Porque ainda tem uma parte verde. Enquanto tiver a parte verde, ainda tá fazendo fotossíntese. Né? A minha costela de erva. Tá tudo bem. É... Gente. A minha monstera. Que é prima aí das costelas, né? Tem vários nomes pra essa lindeza aqui, gente. Vocês acreditam? O nome é monstera. Mas, nossa. Tem vários nomes aí no Dr. Google. Muitos nomes. Muitos nomes. Então, fica complicado eu falar. A única coisa que eu vou falar pra vocês é que elas têm esses furinhos pra ultrapassar a luminosidade pras folhinhas de baixo. Interessante, né? E ela é uma trepadeira linda. Essa é a peperônia lemão também. Aqui tem a samambaia rendada. Que eu ganhei uma mudinha quando eu trabalhava no UPA. Aqui tem outras pontinhas. Então, eu tive que dar o meu jeito aqui. É... Meu coração emaranhado com a minha colar de pérola. Varia gata. Tá lindo. Aqui embaixo eu tenho espadinha prata. Que é muito bonita. Também ganhei, gente. De presente dos clientes lá. Nas vendas. A minha palmeirinha. Também tá tudo bem. Meu coquinho, né? Com a minha aranto. Simples. Mas tá linda. Minha epícia. Consegui pendurar. Né? Não tem... Prateleira. A minha íris da praia. Linda roxa. Ali é o berçário. E aí, ó. Como é que ficou aqui, gente? Por causa do cupinho, ó. Aqui atrás eu varrei tudo. Raspei. Taquei fogo. E é uma coisa muito triste. Muito chata. Fiquei com medo de ter pego em todas as minhas plantas. Voltando ao assunto do local ideal para as suas plantas. Aqui tem uma peperômia, né? Essas daqui, gente. Elas estavam lá no tempo. São gibifloras, tá? Essa daqui é uma unatrui. Só que ela começou a apodrecer. Ela veio muito pequena. E aqui... Todas têm um nome que eu botei. Se não, meu filho, eu não lembro de todos os nomes, né? Das lindezas. Eu acho que essa é carancolata. É a curlis. Isso aqui é a curlis. Pra mim, é a que tá pegando melhor. Tive que tirar do sol, né, pessoal? Porque... Jiboia branca. Então, elas estão todas em local ideal. A locácia é linda, gente. Essa miniatura. As cebolas também estão muito bonitas. A árvore da felicidade. Então, aqui também, ó. Tive problema lá. Tive que passar pra cá. Nós temos que nos atentar aos locais. Agora que vem o verão. Estamos na primavera. Para os locais que nós colocamos nossas plantas. A minha pedra da lua. A princípio, assim, me falaram. Né? Que adorava sol. Adaptei, pessoal. Mas... E aí, ó. Caiu todas as folhas. Aqui eu dei o banho com a água oxigenada com a solução. E coloquei canela. Tirei do sol. Não totalmente. Porque ela precisa secar esse substrato. Deixei aqui. Só não vai pegar mais chuva. Vai ficar muito tempo seca. Essa orelha de burro, pessoal. Ela tava ali. Onde tá aquela lata. E ela tava... Nós sabemos que ela não é perene, né? Mas eu tirei a maioria que eu pude das... Das folhas velhas. E as mudas algumas eu joguei aqui. Aqui são cuias. Dei um banhozinho de água oxigenada nelas também. Que é muito bom, gente. Vocês utilizar aí da água oxigenada. Pra qualquer planta. Pra qualquer planta. Tá? Aqui é o meu berçário, pessoal. Eu fiz um vídeo mostrando. Eu fazendo... É... Tirando essas folhas. Não é pétala, pessoal. São folhas de suculentas. Da paraguaianse. E... Era de uma garrafa pet. E já tá assim. Aí já coloquei as raízes na terra. E vamos ter muitas rosetas. Então eu quero mostrar pra vocês o rastro desses bichos horrorosos. Que... Vocês tem que tomar cuidado aí. E observar as madeiras. Essa breve vai sair daqui também. Entendeu? Porque não vale a pena. O barato sempre sai caro, né, pessoal? Isso aí são portas de guarda-roupa improvisado. Mas não imaginei que ia me dar tanto problema. Agora essa madeira aqui. Que eu coloquei minhas... Orquídeas. Gente. Ela não dá copinho de jeito nenhum. Tem madeiras boas. Então eu vou lá no portão. Mostrar pra vocês como que tava... Infestada essa madeira. Vamos lá. Bom, pessoal. Eu tive que tirar de perto de tudo, né. E colocar aqui. Eram essas as madeiras. Eu coloquei papel contact. Olha como ela inchou. Gente. Olha. Olha isso. Como tá podre. Enchou. O cupim ajudou a destruir mais ainda. Olha isso. Gente. Eu escutava. Aquele barulho. E eu botei o quê? Eu botei esses papéis. Porque pra evitar que a umidade passasse. Porque eu sabia que essa madeira ia inchar. Mas não adivinharia que ia dar tanto cupim, gente. Pelo amor de Deus. Que coisa horrível. Que bicho horrível. Eu odiei. Então, eu vim mostrar. Desculpa. Vim mostrar pra vocês. Gente. Eu moro aqui, ó. No final da rua. Eu moro bem no final da rua mesmo. Tem um paredão. Tá vendo? Aqui é o Garden CC. Ainda não botei placa. Ali eu entro por ali. Eu tenho como entrar por aqui. Só por aqui que não. Que aqui fecha por dentro. Por aqui também. Até esse muro azul. É minha casa. Aqui é a entrada do meu filho. Então, foi isso, pessoal. Tá ali pro lixeiro levar. Vou fechar aqui pra gente finalizar esse vídeo bem pequenininho. Só pra falar pra vocês sobre os cupim. Muito ruim, gente. Aqui, gente. Eu tenho um jardim. Só de remédios. Tá vendo? Aqui tem erva cidreira. Aqui tem... É... Pé de amora. Pé de boldo. Capim limão. Tudo um pouquinho. Aí eu venho aqui, ó. Pra quem não conhece a minha casa. Vamos conhecer. Aqui eu também tenho muitas espadas. Né? E... É isso. Chegamos aqui. E ficou assim, gente. Então... Tomem cuidado. Com os cupins. Tem alguns produtos aí. Pra utilizar. Mas eu... É... Tô ciente que eu tirando a madeira não vai ter problema. Agora eu vou ter que arrumar o mais rápido possível. Uma madeira. Duas, três. Pra trocar essa também. Pra trocar essa também. Porque... Podem... Pode aparecer aqui também. Né? Então é isso. Espero que vocês... É... Tenham como aprendizado aí. Sobre os cupins, gente. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Deixe seu like. Deixe seu comentário. E... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau.